Graça e paz, cantores! Se você não me conhece ainda, eu sou o Fábio Vaz, o seu vocal coach aqui na internet. Se curtir o vídeo, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho em todas, porque toda semana tem um vídeo novinho pra te fazer cantar com excelência. Mas antes, um texto para a sua reflexão. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. A paz de Cristo tem reinado dentro da sua casa? Reflita aí que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Sem mais delongas, a primeira coisa que você precisa compreender é que você é um atleta da voz. E como um atleta, você não pode erguer 500 quilos já no primeiro treino. Você vai aumentando a carga aos poucos, dia após dia, à medida em que a sua musculatura vai ficando mais forte. Você não vai conseguir alcançar notas agudas se você não preparar a sua musculatura para isso. E nesta aula, eu quero te passar um exercício que será um pontapé inicial, para que você passe a alcançar agudos com qualidade, sempre respeitando a sua tessitura vocal. E já vou lançar aqui um desafio. Faça este exercício por 20 dias consecutivos. Para isso, nós iremos utilizar a sílaba PA. O tom para os homens começa aqui em Dó 3, tendo o Fá 2 como notinha mais grave e um Dó 4 como notinha mais aguda. Pá, 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 pá. Fábio, eu posso usar falsete ou voz de cabeça nas notinhas mais agudas? A primeira instância, sim. Mas, à medida em que você vai praticando, tente não usar mais falsete e muito menos voz de cabeça, para aumentar a sua tessitura vocal para os agudos com firmeza, com qualidade, tonificando a sua musculatura. Homens em pé, vozes aquecidas. Vocês estão prontos? Homens, are you ready? Vem, só vez. Sensacional. E vem. E subir. Sem tensão. Massa demais, hein? Sensacional. 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 Com cuidado, ok? Descendo agora, o caminho de volta. Massa demais. Que timbre lindo. Sensacional. Voz falhando, nunca mais. Vem que vem. Massa. Sensacional. Show de bola, hein? Vamos que vamos. Sensacional. Vem que vem. Se você está gostando do vídeo e quer ter a minha mentoria para aprender a cantar com excelência, clique agora no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Eu tenho um treinamento vocal que custa menos de 30 reais por mês. Então, clica aí, chama no WhatsApp, porque você pode caminhar mais de pertinho comigo e ter a minha mentoria através do meu grupo de alunos no Telegram. Então, clica e venha cantar com excelência. Muito bem! E agora, então, chegou a vez das mulheres. Mantenham exatamente a mesma dinâmica. E vamos subindo de meio em meio tom. Mulheres, vozes aquecidas em pé. Vocês estão prontas? Mulheres, are you ready? Sensacional, vem. Sem tensão. Massa demais. Chega de agudos falhando. E vem que vem. E? Massa demais. E? Sensacional. Massa. E vem que vem. Vem. Descendo agora, tá? Caminho de volta. Timbre lindo. Sensacional. Vem que vem. Sem tensão. Ok? Por favor, não se machuca. Vem que vem. Olha o pá. Olha o pá. Modo neutro. Sensacional. Não deixa a sua voz falhar, ok? Vem que vem. Desceu. Vem que vem. Desceu. Sensacional. Sensacional. E se você clicar no primeiro link, poderá ter a grande oportunidade de ser meu aluno ou minha aluna por menos de 30 reais por mês. Clica e chama no WhatsApp. Então, é isso. Estude e muito sem moderação. Cuide da sua voz. Bons estudos. Que Deus te abençoe. E excelência sempre. Valeu.